Bom dia, turminha do Borsário 1. Tudo bem com vocês? E as famílias, como estão? Eu sou a professora Maiara do Seu Budom Doce. E hoje eu vim trazer para vocês três musiquinhas para a gente poder dançar, mexer o corpinho, não é verdade? É muito importante a gente mexer o corpinho para o nosso desenvolvimento, não é? E aí, quem está animado para aprender as três musiquinhas e conhecê-las? Então, se preparem que a musiquinha vai começar. Vamos lá? Turminha, essas músicas que vamos dançar e cantar agora são de duas turminhas Bichiquiz. O nome delas é Nunca Paro de Dançar e tem mais um mix com três músicas deles que é super legal, que vamos conhecer agora, tá bom? Então, se preparem, façam os gestos aí em casa junto com a Prô, tá bom? Pede ajuda para a mamãe e para o papai. Vamos lá? Amigo, brinca comigo, te dou um sorriso e dou um beijinho. Quem é, quem é? Que vem me ver? Quem é, quem é? Que vem me ver? Oi, amigo, brinca comigo, te dou um sorriso e chumelinho. E dou um beijinho, e dou um beijinho. Quem é, quem é? Que vem me ver? Quem é, quem é? Quem vem me ver? Oi, amigo, brinca comigo, te dou um sorriso. Puxa o bolinho, faço o sorriso e dou um beijinho. E dou um beijinho, quem é, quem é? Quem é, quem é? Quem é, quem é? Quem vem me ver? Quem é, quem é? Oi, amigo, brinca comigo, te dou um sorriso e chumelinho. Puxa o bolinho, faço o sinco, te faço rir. E dou um beijinho, mais um beijinho. Quem é, quem é? Quem é, quem é? Quem vem me ver? Quem é, quem é? Quem é, quem é? Quem vem me ver? Oi, amigo, brinca comigo, te dou um sorriso. Puxa o bolinho, faço o sinco, te faço rir. E dou um beijinho, faço um coelhinho, mais um beijinho. Quem é, quem é, quem é, quem é? Quem é, quem é? Quem vem me ver? Quem é, quem é, quem vem me ver? Oi, amigo, brinca comigo, te dou um sorriso. Escolhinho Faço sim Te faço rir Então um beijinho Faço um carinho Quero um abraço Mais um beijinho Quem é que está Te parabéns Quem é que está Te parabéns Se você tem vontade De bater palmas Se você tem vontade De bater palmas Se você tem a razão E não há oposição Não fique com vontade Bata as palmas Se você tem vontade De espirrar Se você tem vontade De espirrar Se você tem a razão E não há oposição Não fique com vontade De espirrar Se você tem vontade De assustar Se você tem vontade De assustar Se você tem a razão E não há oposição Não fique com vontade De assustar Se você tem a razão Se você tem a razão E não há oposição Não fique com vontade Se você tem a razão Se você tem vontade De rir Se você tem vontade De rir Se você tem a razão E não há oposição Não fique com vontade De rir Se você tem vontade De descansar Se você tem vontade De descansar Se você tem a razão E não há oposição Não fique com vontade De cumprimentar Oi Se nós temos vontade De descansar Essa música vai terminar Se nós temos vontade De descansar Essa música vai terminar Tipo Os pecinhos, os pecinhos Os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo Sem parar A barriga pra fora As pernas se agitam Porque eu nunca paro de dançar Mexendo a cabeça Sacudindo, sacudindo Levanto os meus ombros Marcando o compasso Pra fora a barriguinha E pulo para trás Abro os meus braços Para voar Os pecinhos, os pecinhos Os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo Sem parar A barriga pra fora As pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Com os pés juntinhos Logo a sentar As minhas perninhas As minhas perninhas Vou exercitar As minhas perninhas Com os pecinhos, as minhas perninhas Quando eu vou frear Mexendo a cintura Girar e girar E quando a gente cansa Começamos a cantar Alalala 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 Os pecinhos, os pecinhos Os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo Sem parar A barriga pra fora O rabinho vai mexendo E aí, turminha, vocês estão de parabéns! Espero que vocês tenham gostado, dançado e se divertido aí em casa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!